BMS nos beats, Blanche, Costa Gold, Valente, a quadrilha negou Zona Oeste, Zona Norte, Vida, Fina uma erva, toma a serva, tromba as peves Tá ligado? Estúdio de responsa É dia de festa, é dia de testa, na quebra galera Coloca intério, chá da véia, você sabe quem Fuma na interessa, é da lá, porra por pé Vê se fumar na estanga ou o grande, você sabe bem De rua pura, pura rua, guileirinho, puri lanche, pataquim Zen, flow, de snapback, com o moletom da nepe Elas oriçadas, atiçadas, solto, poxa vida O fervo na chapa mais quente Fervendo a mina mais grata, migrada minha gata, gostou do valente Doce fumaça, então bebe essa desgraça Não liga pros amigos, imagina, faz garrafa Salve da massa, respeita toda raça Virando para a peita, o bonde da cachaça Vivaça, degusta, prendela, se afasta Loiraça, me gusta, prendela, lastra, nefasta Hey girl, meu flow é posta Ouve chapa meme, não pergunta quanto custa Pois, romantismo em plena sexta-feira É tática manjada pra levar sua canteira Vem, pro pico dos moleque, rime back Eu tô de boa, tô bem de boa Vem, no bote corote, peleque Porque hoje eu tô à toa, hoje eu tô à toa Vem, no bico dos moleque, rime back Eu tô de boa, tô bem de boa Vem, no bote corote, peleque Porque hoje eu tô à toa, hoje eu tô à toa Vem, pro pico dos moleque, rime back Eu tô de boa, tô bem de boa Vem, no bote corote, peleque Porque hoje eu tô à toa, hoje eu tô à toa Vem, pro pico dos moleque Rime back Eu tô de boa, tô bem de boa Vem, no bote corote, peleque Porque hoje eu tô à toa, hoje eu tô à toa Sei que já tô desde ontem, daqui o voto é amanhã Sei num troco, tô bem louco E daqui a pouco, daqui fude o ban Então deixava esse beck, deixava os moleque Te chamam nos breck, ligo pra ideia que chama no check Mate, uh Já tô cansado, assunto estresse acumulado Quero sossego, piquetinho, nego, não fique irritado Suave, de neve, um quente, mais bright Esse é o pretty night, no strike, coratina light É uma reta do Mike que não valha Nós toca panca formada da rapa, noide quebrada Com a nata, mesa cheia de lata, breja derramada Minha roupa molhada, uma noite não para, desce o tá gelada Minha vista embaçada, uma loira safada, conversa fiada Vestida maldada, tô vendo mais nada, não tapa na cara Roupou minha brisa toda numa pancada Só que mina maluca, filha da puta, não entende nada E uh Dia seguinte, bobando de fita, uma par de maluco Falando que o bicho pegou, que os otário arrumou no final Saímos trocando, tava no bruna, demos prejuízo É só boycuto, manuco Duma num bi, sem disciplina, pagando de fad, quebrada da sua Sem pagar de malandro, não pega pra louco E aí tio, se foder pra lá, cê quer respeito Só saiba ser o meu de qualquer lugar Todo mundo tá unido, tá ligado Então vem, pro pico dos moleques Me beca, eu tô de boa Tô bem de boa Pode coriote, peleca, porque hoje Eu tô à toa, hoje eu tô à toa Vem, pro pico dos moleques Me beca, eu tô de boa Tô bem de boa